Seed no beat, sabe que é hit, naquele pick Like zone na grife, zone na grife Diferente, em mega rap novamente Em mega z novamente, o duplo do indiferente Flex, so flex, so flex Flex on, oitra, madera Chugui a amus, eu não sei Não mexe com quem não dá, senão já sabe que nada te vale Mano, só tiro na cara, cartão na batalha, charinha de estrelas O meu olho vibrou, eles vão ver o meu manguequeou Poder lendário, não se zanou, olha pro sol, esse ódio chegou Aliás, de nome não aguenta, porra, que cê sabe que eu pego esses caras só pra Preciso segurar, diz que são uma piada, eu sou emprendo, madera, eu juro, passa mal Fecha o rádio comigo, yeah, oitra, madera, não brinquei serviço Quando eu sou doer, me debalando, figurado Girando, cortando, tirando de giro, batendo, rodando Celi, papel, bomba, que poder impresionante Catão, suitão, botão, macudão Fala, 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 mais do bico, sou lá no olho do madara Desse gay, Ju, nem, eita, te escava Peguei a lambo do pé, agora é nóis de chava Mano, cê aplaude, quando vê o poder no auge Eu sou mais brabo, cê sabe, bandana da Nike, mocha Ninja bandido, ninja vilão, ninja lendário, sou de ramadara Block na cinta, malote na mão, CM com tanto, sou lá, tá blindado Essa com o Net Gama, disse que sem Ju nunca teve amanhã Ela que é o cash status, é fama, quer ser do meu clã, pular na minha cama Yeah, tamo com a arma na mão Tamo invocando o Susano, nós é a Belão Cuidou a mãe da possessão, pensa que ganhar de mina tem planeação Mas forja a própria morte, volta mil anos à frente Você do amor, tu não cheira, cê sabe Mas eu voltei, eu tô rondo em presença Ninja R-R-I sim, quem tem que me selar, tu pode vim Eu retornei no auge, nessa guerra eu vou tomar as biju pra mim Obito, foi só meu peãozinho Reconhecem bem aquela estrada que tem no vale do fim Tipo rico, dou inveja o jean Ninja ride, mas cê sabe que eu tô rico sim Gaito é bom sim, mas tu precisa de mim, julguei, 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 julguei pra ganhar de mim É com o olho do Izuna, IP foda, não, você sabe, cê é óbvio Eles vão falar que foi dessa forma que o Madara chega ou não pode Se eu quero a paz, vou trazer com o meu Sharingan, é raciocínio lógico Play que eu iludo o mundo com o olho da lua e a maldição do ó Primeiro Hokage é Sharingan na cara, o segundo se morde, meio olho se cala Terceira é velhote, nem arruma nada Pro porto Hokage é raposo de abalda O Nath Kakashi, meu clã de bagaço Nório dos rasgos que são tudo pior Chama de suco pra ver se dá rala Mas sabe que o Jutsu já tá na bala Flexo, 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 Uchiha, Madara, yeah, yeah, yeah Chico e a luz inocente, yeah, 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 yeah Não mexe com alguém do Madara, senão cê já sabe que não vai te bater Quando eu só tiro na cara, o cartão na batalha é Sharingan de estrela O meu olho vibrou, eles vão ver o meu banquequeou Poder lendário, não se lanou, olha pro céu, mas tem óleo chegou Olha esse chinome, não aguenta, porra, que cê sabe que eu pego esses caras só pra Esses lugares que são uma piada, eu se enfrento o Madara, eu juro, passa mal Bye-bye